Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 3 de setembro. A conquista do reino. Presta bastante atenção aos sábios conselhos e recebe de coração a orientação. Assim alcançarás a sabedoria. O ser humano pode fazer muitos planos. Contudo, quem decide é Deus, o Senhor. Provérbios 19, 20, 21 Quando compreendemos que Deus é Deus, nossa vida flui com muito mais leveza e perdemos menos noite de sono nos preocupando com o que não nos pertence. Diante desta passagem de Provérbios, recordo-me de que quando eu estava fazendo o caminho de discernimento vocacional para entrar na comunidade Canção Nova essa palavra veio ao meu encontro como uma flecha. Era uma manhã de retiro e eu precisava decidir entrar na Canção Nova ou não. Eu não tinha dúvidas de que Deus estava me chamando a esta pertença. O problema era deixar os planos que eu já havia idealizado para mim na minha vida. Quando me deparei com um quadro grande na parede com esta passagem bíblica em destaque compreendi que era Deus falando comigo e então disse sim ao projeto de Deus assumindo a minha vocação. Deus tinha para mim um projeto muito maior do que eu poderia imaginar e acredito que com você não é diferente. Talvez os planos de Deus para a sua vida sejam maiores do que você pode imaginar. Portanto, confie a sua vida a Deus e deixe Ele realizar o que é melhor para você. Não fique apegado aos seus projetos. Faça, sonhe, mas entrega para Deus. E uma vez entregue, descansa o seu coração. Lembre-se de que é na intimidade com Deus através da oração, da oração persistente, diária que Ele falará ao seu coração e orientará a sua vida. A demora de Deus também é uma resposta. Pode ser uma preparação para você receber o que deseja no tempo certo e principalmente a pedagogia de Deus para que você conquiste o reino. Oremos. Senhor, eu desejo acertar na Tua vontade e minhas escolhas têm esta meta como fundamento. Porém, Senhor, minha visão é muito limitada e eu tenho medo de deixar-me envolver por minhas paixões e não conseguir discernir o que realmente desejas para mim. Vence em minha vida, Senhor. Eu te entrego e te dou toda a voz à minha vida. Ela não me pertence. Ela é toda Tua, Senhor. E se você quiser ainda ousar, fala para o Senhor, a minha vida é toda Tua, Senhor. Pelas mãos de Maria, pelas mãos de São José. Deus te abençoe e te faça muito feliz.